E voltamos com mais Dragon Age 2. Vamos lá, vamos continuar a história. Sete anos se passaram em Kirkwall desde a Rebelião Kunari. Caramba, bastante coisa aconteceu, mano. Vamos ver aqui, The Last Raw. O First Enchanter Orsino, que é aquele líder do círculo dos magos, tá desafiando abertamente a Knight Commander Meredith. A situação tá ficando mais violenta. Tem uma carta da Knight Commander Meredith que pode oferecer mais, ok. Vamos tá falando com os NPCs aqui onde a gente tá. Tarbas. Aham, ok. Só a espada? Ok, eu ajudo, vai. Eu vou procurar por eles. I'll keep an eye out. You will find me here. The Lost Swords. Ok. Aham. Hawk's Tent on the loose. Como assim? Que quest é essa? Aham. Que quest é essa, hein? On the loose. Parece que não é nenhuma quest que eu tenha. Vamos ver qual que é aqui. Núncio. Robert. Delilah Howe. É a irmã do Nathaniel Howe, né? Vamos lá. Do Dragon Age Awakening, galera. Quem não assistiu o Dragon Age Awakening, só tá no card ali em cima. Vamos ver as missões aqui. Ah, não. Não tem nenhuma missão aqui da igreja. Vamos lá. E aí, Delilah Howe? Master Hawk, I must speak with you. You're the only one that can help. The Wardens mounted an expedition to retrace your route through the deep roads to discover whatever it is you found years ago. Hmm. It's a fool's errand. And my poor brother is with them. Nathaniel. Nathaniel Howe. Nathaniel? Well, put me in a dress and call me a Templar. How is the old boy doing? He's missing, Sarah. Haven't you been listening? Oh, loco. Anders, você conhece Nathaniel? Porra, é claro que conhece. O Nathaniel não fazia piada, né? Ah, por que ele seguiu o meu rastre? Hmm. Por que você precisa da minha ajuda? Beleza. Ah, me conte mais, senhora. Caramba! Finding Nathaniel. Legal. Nós vamos voltar para as deep roads. Vamos pegar as missões que tem aqui na cidade primeiro, né? Antes de decidir qual vai ser o rumo que a gente vai tomar na nossa história. Fico feliz em saber que as coisas em Kirkwall, elas foram resolvidas depois do meu duelo com o Arishok. Apesar de que eu ainda acho que o Arishok despirocou do nada, né? Ficou meio doido do nada. E me parece que a opinião pública em relação a Meredith está mais para o lado dos magos ou contra ela do que para as ações autoritárias dela. Ah, e se eu entrasse no puteiro rapidão? Vamos ver. Ah, não tem nada aqui. O The Blooming Rose é apenas... Ah, o Ganlen aqui, o tio. Ele está aqui pelo benefício medicinal. Ok, tio. Beleza, não tem nada dentro do The Blooming Rose. Núncio, quem é você? Ô, louco. Antiva. Esse é um belo nome. Ih. Ah. Por que o Nobre caçaria ele? Você não parece o tipo de caçar assassinos. Por que você está no próximo? At first, it was merely duty to Antiva. But after losing so many good men to him, it became personal. He's nothing but a murderer, a thief and a liar. Caramba. Ah. Ele é esperto em se esconder no meio dos Dalish. Your assassin is no fool. I doubt the Dalish would hand a fellow elf over to you. Murderer or no. Ah, so you see my problem. Where that elf goes, death. Death, follows. He must be captured quickly. I've heard of your dealings with the Dalish. I was hoping you could go where my men could not. Find out where the assassin is hiding. And apprehend him. Ok, vocha. I'll see what I can do. One of the Dalish. A woman named Variel. Is a friend of his. I suggest speaking with her first. We won't be here when you get back. We got a campsite outside the city. Look for us there. Murderer of Crows. Crows. Legal. Cara, seguinte. Tem mais umas quests lá em cima, ó. Sir Marlene e... Hubert. Eu vou levar a Meryl nessa missão. Esse tal. Eu acho que você já sabe como a Nike Commanders basicamente sepou no Viscount. Ela não pode destruir o processo para sempre. Não é o seu lugar. Deixando o Viscount vazio, vai apenas te ajudar as pessoas a lutar por ela. Isso vai causar mais problemas do que a preventa. Bem, você tem um cérebro ali, por tudo. Eu estava convencido que essa cabeça era para manter a cabeça de descanso. Ok. Esses diálogos são muito legais. O trono do Viscount está aberto, né? Muita gente vai tentar tomar o lugar do Viscount de Kirkwall agora. Agora que o outro faleceu, né? Superior Helmet. Vamos lá. Eu vou pegar as sides primeiro. Eu estou pensando em fazer o diálogo do Anders, né? Falar com Isabela's Regret. Ô, louco. Eu estou pensando em falar com o Anders primeiro ou falar com o Fenris. Eu não sei. Vamos lá. Mook, por aqui. Quem é essa mulher? Ela me chamou pelo nome. Você foi coragem de falar abertamente contra o Viscount de Viscount. As suas palavras não caíram nas mãos. Há vários nobles estão discutindo, quietamente, o que fazer com o Meredith. Eu não posso tarry aqui por risco de espinhos templários. Se você pudesse fazer uma causa comum com nós, leia isso. Ei, cara. Me dá o... Tá bom, me dá o pergaminho aí para eu ler. Eu poderia usar todos os alíos que eu puder. Secrecie é paramount. Eu comunicaria com o Messenger se a necessidade se for. A noble agenda... Isso é secundária, né? Ih, não é secundária, não. Peraí. Aqui. Sir Marlene Selbrett precisa de várias tarefas cumpridas para ajudar a mobilizar os nobres contra a Knight Commander Meredith. Quando a tarefa for cumprida, ela vai mandar uma mensagem. Darktown, localize a entrada secreta de um dos comandantes dela, dos suprimentos secretos da comandante. Mate os fanáticos dela que tem expurgado magos em Lowtown. Ok. São missões bem interessantes para a gente ajudar. Robes by Jean-Luc. Vamos ver se você vende coisa que eu quero, meu amigo. Isso aqui é coisa de mago, né? Mochila. Opa. A cada capítulo a gente pode comprar mochila, né? Vamos lá. O Rupert é o meu parceiro lá, né? Eita. Isso é arma de duas mãos. Lean Breaker. Maluco, ela é muito boa. Parece ser muito boa. Kunari Sword, olha. A espada Kunari que o... Aquele Kunari falou para a gente comprar. Eu vou vender tudo isso aqui. Essa adaga é da Isabela, não vou vender não. Vou vender essas coisas azuis aqui normais. O resto eu vou deixar aqui. Não, caralho. Volta. Aí. Vende. Gauntlet of Ashad, vende. Vende. Avarian War Boots, vende também. Caramba, quase que eu vendi coisa boa, né? Vende. Vende, 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 vende. Acho que só chega. Deixa eu ver um negócio. Nossa, essa espada é muito melhor. Eu vou deixar o resto para o Fenris usar, provavelmente. Eu tô... Deixa eu ver um troço aqui. Habilidades. Eu não tô com nenhum set. Nenhum bônus. Olaf Armory. Opa! Stone Hammer Plate. Pronto, terminei o set. Terminei o set Stone Hammer. Olha que bonito, cara. Olha que bonito, velho. É muito bonito esse set. Eu vou estar vendendo de DLC. Oligion. Pronto, tchau. Será que eu preciso usar a luva para completar o set ou só três partes? Eu preciso usar a luva também, deixa eu ver. Apesar de que a luva do campeão é boa, mas a luva do set a luva do set ela completa o bônus. Força e mais três de armadura. Porra, mas força e mais três de armadura acho que não é muito bom, não. Caguei, vou usar outra parada. Hubert Fine Goods, vamos ver o que ele tem para vender. Tem muita coisa importante para comprar aqui. Nada. Nesse capítulo tem coisa importante, mas nele não tem. E aí, Hubert? Acalme-se. Não se preocupe. Diga-me o que aconteceu. Uma caixa veio do bônus do bônus, meio-credo, com um doze de sanguíneos. tá bom, eu vou lá. ver o que está acontecendo. Até então, tenta ficar calmo. Eu sabia que eu poderia depender de você, só como em todos os tempos, parceiro. Ele... Ah, muito engraçado. Uma carroça cheia de corpos. Puxada por um cavalo que não fala. uma cidade cheia de magos e ninguém consegue falar com um cavalo. Aqui uma espada para você. Cara, eu não vou cobrar dinheiro dos kunari, não, vai. Respeito, não preciso, não. Eu não vou cobrar gold dos kunari. Bom, tem algo para fazer aqui na nossa casa. vamos vir na nossa casa primeiro. Depois a gente vai em outras missões. Ok. O cachorro está meio doido. O cachorro está latindo que nem doido em algum lugar. Olá, o que você está fazendo aqui em cima? Ela não fala, Orana? O cachorro está meio doido. A Fernandinha está doida. Qual o problema? Para com isso. Tem alguma coisa no guarda-roupa? Ok. Vamos ver. Por favor, não abri a porta. Ih! Você encontrou um burguer. Bom, meu filho. Minhas pernas estão acrampando. Por favor, deixe-me ir. Quem é você, doido? Por que eu deixaria você ir? Ahn. Ele é um ladrão. Eu vou usar esse diálogo e o going to jail só para ver. Talvez ele realmente vá para a cadeia. era um ladrão. Era um ladrão. Caramba, que carotário, tá ligado? Ele realmente era um ladrão que estava escondido no meu armário. que babaca. Esse cara realmente invadiu a minha casa e o cachorro achou ele lá dentro. Deixa eu ver uma parada aqui dos enchantments. Talvez eu deva encantar as armas. Vou colocar fogo na minha... Vou colocar gelo na minha arma, vai. Pronto. Vamos ver... fogo aqui. Ahn. Não tem mais o que colocar. Talvez arma... Nossa. Runa de proteção ou runa de defesa? E runa de defesa é melhor. Luba do campeão. Bota prote... Bota outra aqui. Acho que não tem mais nada para colocar. Vamos... Vamos só vazar daqui. Bom, agora... Eu provavelmente vou estar indo visitar um companion, né? Ahn... Meryl. Eu vou... Eu vou estar visitando o Fainz. Ué, cadê o Fainz? Cadê a... Ah, speak to Fainz. Vamos lá. Vem a Varric. A Isabela sumiu. Ela não tem como ser recrutada. Hum, acho que a gente tem que ir na Isabela primeiro, então. Vamos ir na Isabela primeiro? Se a gente for na Isabela primeiro a gente consegue recrutar ela. aonde estará a Isabela? Aonde estará a Isabela? Aonde estará a Isabela? Será que ela vai estar no boteco? Vamos lá. Ah, ela está ali, ó. Isabela... Ah, tem um Kunari aqui no... E aí, Kunari? Ah, eu lembro dele. Ah, eu lembro dele. Oh, louco! Você escolheu seu nome? Ah, você está disponível para ser contratado? O louco! Por que? Eu não trabalho para aqueles com títulos. Eles não têm emprego, eles têm causas. Quando você está por mais, mais está contra você. Ah, tá bom. Tem pouco de você sobrando, hein? Eu estou surpreso de ver nenhum Kunari ou Talvashoth na cidade. Os Kunari morreram com Arishak, como eles acreditavam que fossem Mentu. Muitos Talvashoth foram também mortos, apenas em caso. O tempo se calma essas férias. Agora eu estou contratado tanto para a minha aparência quanto a minha habilidade. A vida está confortável em que eu vejo o apelo. Você guardou algum rancor? Eu tenho que se preocupar sobre essa velha Scar? Eu senti sem contíncia com aqueles mortos quando eles viveram. Você puxou, mas a matança foi a minha escolha. levou a muitas mais por muitas razões. Então não, você e eu não os inimigos. Caramba! Beleza, tchau! Tchau! Esse é aquele Kunari lá do comecinho, lá da praia, que a gente tentou convencer ele a lutar contra o próprio povo dele, foi engraçado. Vou falar com a Isabella, tentar convencer ela a voltar pra gente, né? Como você foi? Você não precisa continuar me eu estou tranquila. Esse lugar é você está acima desse lugar. Por que você continua vindo? Você está melhor do que isso. Estou confortável aqui, tudo bem? Lembre-se o que você disse depois do conari. Estou feliz que você tenha voltado. você ainda é minha amiga? Qual das duas você ainda é minha amiga? Você ainda é ainda quero sobre você. É difícil de descer a relíquia e eu aprecio o venha você tem meu suporte. Bem, talvez seja hora de parar de esconder. E eu esqueci o problema que nós tínhamos para encontrar. Digo o que, eu vou estar aqui se me precisar. Ó, louco, legal. Isabela agora pode ser recrutada. Vamos falar com o Varric já que a gente já está aqui, né? tem muitas lidas com o Comandante. Por favor, não começar com isso. Eu não templar, eu sou a capitã da guarda. Nós arrestamos burglars. O Comandante nunca nos dá uma ideia. O Cleric Elthina está preocupada com ela. Ela não tomando o Chantry. o seu trabalho não fácil. Certas forças na cidade estão alivadas contra ela. Claramente, nossos templários precisam líderes Até algo muda, isso é Meredith. E devemos dar qualquer suporte que possamos. Caramba! É! A Meredith não está seguindo os conselhos da da patriarca lá da igreja. A Meredith está definitivamente agindo por conta na cidade. Ela está muito como é que eu posso dizer? Ela está muito extremista, né? Ela está agindo de maneira incautelar. Vamos lá, Verick! Se você acha que isso foi ruim, eu deveria te dizer sobre o Black Marsh. Vê, quando você diz coisas assim, Blondy, isso me faz que eu não conheci você sooner. Quem vai para um lugar chamado Black Marsh no purpose? Agora, eles chamavam a Bir Marsh. Não, ainda não funciona. Você tem um ponto. A parte cancel nada mais. Flower Marsh, Kitten Marsh. Não, não bem. Ah, você tem companhia. Eu vejo você depois. F***, o que posso fazer para você? Por que que o Anders estava aqui, hein? O que o Anders estava aqui? O único lugar em Kirkwall ele pode tomar uma decente bebida. O Blondy vem aqui e eu o no meu tab. Ele tem algumas histórias sobre seus dias em Ferelden que parecem implausíveis, até para mim. Ele não é ruim para um mage. É louco, mas isso é mais todo mundo da cidade. Eu só vim fazer uma visita, doido. eu não aqui no business, só vim 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 é vim vim você sabe isso. Então, o que é em Lowtown, Varric? Não, você já não conhece. Viscounts vim um vacuão de poder, problemas de e des Ah, acabou Beleza Essas visitas de Companions Elas são Elas são importantes, né Pra gente solidificar a história E saber o que que tá rolando Uma coisa interessante sobre Dragon Age 2 A gente usa Os Companions pra compreender mais Sobre o mundo do jogo e o que tá acontecendo Em Mass Effect 2 Eles usam os Companions Pra trazer Mais coisas pra história, né Faz muito tempo que eu não jogo Mass Effect 2 Talvez eu traga Pro canal toda a versão remaster Então fiquem ligados aí Se vocês quiserem assistir Mass Effect 1, 2 e 3 Vocês estão assistindo esse vídeo Comentem aí Na real Eu provavelmente vou trazer de qualquer jeito, né Eu não sou do tipo de pedir a permissão dos meus inscritos Eu vou lá e faço Vamos lá Vamos trocar A Meryl Pela Isabela Por que que você não está com as armas Que eu tinha colocado em você, Isabela? Por que que você desequipou as armas que eu tinha colocado em você? O que que ela tá usando? Essa adaga aqui E a adaga do... Ah Ok Ela tá com as adagas certas Eu que tô falando merda aqui Vamos lá Let's go Eu posso ir na minha casa pegar missão Eu posso ir ali em cima pegar coisa Vamos em Lowtown Falar com Anders Na clínica dele Tem coisa importante lá Entulho Vamos lá Eu ia na casa do Fenris Mas como O Anders teve aquele diálogo legal com o Varric Vamos lá Primeiro deixa eu pegar o loot, né Olha, uma espada com o Nari Beleza Você acha que eu não sei Que o guarda da cidade é apenas uma arma dos Templars? Ih Isso é completamente unfair Tô louco Tá brigando com a Aveline É, ela andando cagada Ahn, é Agora os magos estão fudidos, né Ahn, ela veio atrás de... Não, não vou falar isso aqui porque pode ser Ahn, deve ser difícil Ainda há esperança, doido There's still one good mage left in the city I don't know how you continue to believe in me How can people be so blind? A mage saved all of us from the blight But it makes no difference The Chantry setters on this path long ago It would take something truly catastrophic to change people's thinking now Caramba Beleza, Anders Anders Ele tá puto Tá todo mundo puto Tá cheio de Templário pra lá e pra cá Tem uma missão pra fazer aqui Que é a dos suprimentos dos... Dos Templários da Meredith Maluco, combate Maluco? I bet you were cute Little Aveline running around the village with her flaming orange pigtails streaming behind her E little boys All scattering and screaming for mercy As she approached Shut up, whore Elas ficam brigando É bom demais Ela falando das... Dos cabelinhos da Aveline Vamos ver aqui dentro o que tem aqui Maluco Tá cheio de fanático ali Fernandinha Vamos lá Pufa Cheio de fanáticos Ah não, aqui é mercenário Não tem fanático nenhum aqui Acerta todo mundo Por que que a Aveline não tauntou? Agora tauntou Hit and kill Maluco Deu 900 de dano Não dá pra acertar lá em cima Tá bugadão Morreu Eita, tem mais inimigo batendo no meu cachorro Para de bater no meu dog Vou só dar um tirão aqui Vou só dar um tirão aqui Morreu Nada Nada Só itens De vender Acredito que todos os Ranges do jogo Olha Esse arco Ele dá Nature damage Critical damage Critical damage Nature damage Mas esse meu dá mais ataque Eu vou ficar com o meu Até poder trocar Cheio de templário Doido We stand together a gente o pé e aí e aí e aí e aí e aí e aí e jogou bomba filho da mãe o maluco e matamos todos os templários aqui a beleza não tem mais nada para fazer aqui né o cara réu o helmet e são sete e são sete é melhor do que o meu né definitivamente eu não tô com bônus eu tô só usando os melhores itens ok como é que fica a side quest aqui bom matamos um vamos para low town matar os fanáticos agora uma nova quest chamada justice apareceu aqui fale com andres na clínica ah meu deus do céu tem a ver com um tem a ver justamente com o justice o espírito né é mas onde é que vão tá esses templários aqui de low town e aqui no de alienage enchendo o saco dos elfos acho que não vai ter nada vamos procurar direito para ver se a gente acha eu não vou tá fazendo a quest do titio gamlen agora ah eles aqui ó oh louco oh louco oh louco oh louco elas estão conversando no meio do diálogo do templário no meio do diálogo do templário beleza já mata aqui ahm morreu morreu e aí 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 a senhora e aí beleza e salvamos a mulher aqui de ser abusada ou presa pelo templário né e aí e aí ir na casa do Ganlay e falar com ele, porque faz um tempo que a mamãe Hawk morreu e ele deve tá mal. Vamos lá. Essa é a casa... Nossa, ele mora na mesma casa. Por que que não deixou o tio ir pra casa lá? Caramba, o tio continuou morando aqui. E esse bilhete aqui? Ganlay, eu encontrei a gema de Keroshek. Se quiser, venha até Darktown sozinho. Ô, louco! Eu acabei de... Ele tá sendo ameaçado, ele não quer que eu me meta, tá bom. Vou falar com ele. Hum... Você tá escondendo algo de mim. Mara? Quem foi Mara? Quem é Mara? Ela... Nenhuma de suas preocupações. É quem ela é. Por que você vai voltar à sua casa fantástica em Hightown e ficaria do meu negócio? Caramba! Ganhamos uma quest. Ganlay, Greatest Treasures. Então, o tio Ganlay teve uma namorada, né? Vamos lá. Já fizemos essa daqui. A Noble Agenda. Gambling. Vamos confrontar essa pessoa e ver se a gente consegue a joia. Neste Você tem o potencial de ser uma pessoa melhor. É um bilhete no chão. Parece ser aqui. Ih, bandido, mercenário. Desculpa, quem é você? Eu não conheço você. Você não tem que me conhecer. Você tem que ouvir. Vê, nós tínhamos que lhe dar uma nota. Mas esse gem de Kieroshek que a nota fala sobre... Nós decidimos que queríamos isso em vez. Você tem que terminar. Eu não tenho. Eu disse que vim aqui para comprar o gem. Por que você acha que eu tenho? Você tem. Ou você pode nos levar para quem faz. É o que eu acho. Nós não vamos para qualquer lugar sem aquela gem. Meu, que idiota, cara. Eu não tenho a gema. Olha essa skill em área de... Essa skill em área de templar é bem legal. Ok. Quem tem a tal da gema? Wallop Mallet? Wallop Mallet? Que nome é isso. Beleza. Alguém tem a gema. Perguntar a Gamblin sobre Wallop Mallet. Bom... Não neste vídeo, galera. No próximo episódio. Eu vou estar encerrando por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito grande de tanta coisa nova que tem para fazer nesse... Nesse capítulo aqui novo, né? Nesse ato. Então eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar voltando. Eu vou estar explorando aqueles Slavers ali, ó. E a gente vai estar fazendo as missões da história. Terminando de fazer as que a gente já pegou. Pegando outras. E é isso. E conversando com os Companions. Fui!